O que está fazendo aqui? Calma, Emílio, eu falo, eu falo. Você me conhece? Como sabe o meu nome? O meu irmão, ele é seu fã. E eu também, é claro. Quem é seu irmão? O Loro José. Loro José? Da televisão? Ele mesmo. E do programa Dona Maria Braga? É, ele também. Que legal! Ser irmão de uma estrela da televisão. Isso mesmo, eu sou o Loro João. Prazer.